Esse é meu rio Gente carioca nas ruas, ouvindo o que o povo fala E essa semana é claro, vamos ouvir sobre o Dia Internacional da Mulher Um dia específico, um dia muito importante, que nunca será esquecido Olhem lá Esse é meu rio Vem, 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 quase tudo por 5 reais Vem, pode vir que eu espero Quase tudo por 5 reais Bom, o Dia Internacional da Mulher é o dia da mulher brasileira A mulher que trabalha, a mulher que trabalha na rua Estamos aqui diretamente da Avenida Copacabana, esquina de Figueiredo Magalhães Com Elaine Oi, boa tarde E ela? Nádia Nádia, vocês são sócias? Somos, somos, sócio no trabalho Só trabalho nisso? Só trabalhamos nisso Esse artigo você pega onde? Eu pego no centro da cidade e a mercadoria do dia a dia eu vou a São Paulo E vocês moram onde? Eu moro em Bento Ribeiro Você vem todo dia para Copacabana? Todo dia para Copacabana Tem licença, isso é oficial? Não, eu estou esperando, desde 2009 a minha licença Não saiu inclusive, amanhã eu estou indo na prefeitura para ver se eu resolvo isso Você tem casa própria? Tenho Você paga todas as suas necessidades com esse trabalho? Tudo daqui, como do meu trabalho E vende muito? Vendo, às vezes, depende da ocasião, depende do mês Tem mês que é fraco, tem mês que é mais forte No final do ano é que é mais... Do final do ano até o carnaval é o que melhora bastante Você é casada ou era casada? Não, sou solteira Você já teve namorado, marido? Já, já tive E ele te ajudava? Entre aspas, né? Quem ajudava mesmo era meu pai, mas como ele já foi e agora sou eu sozinha A mulher é tratada hoje como antigamente, você acha? Não, hoje tem mais respeito Hoje eu acho que hoje tem mais respeito E a mulher se impõe mais, entendeu? Ela é mais independente, como eu Eu sou mais independente e exijo o respeito e me imponho muito em cima de certas situações Lei Maria da Penha, você conhece? Conheço O que é pra você? Ah, pra mim é a lei que melhora bastante e as pessoas têm que correr atrás disso, entendeu? Não é deixar apanhar e ficar por isso mesmo Marcada por umas pessoas que não tem nada a ver, de repente, na vida e ficar marcada Você tem alguma colega que já sofreu isso? Não, não O que é que você diz a essas novas mulheres que estão procurando o que fazer? Porque tá difícil o trabalho, né? Isso é um trabalho formal, informal É, informal Informal O que é que você diria a uma pessoa que estivesse nos assistindo? Como começar a trabalhar como você? É só ter garra, dedicação e acreditar, né? Que pode chegar e vender E também disposição, porque se não tiver disposição, não trabalha Olha, parabéns pro trabalho de vocês Vocês são realmente as mulheres que trabalham, mulheres brasileiras, cariocas Enfim, trabalham na rua, mas levam o pão de cada dia pra casa Obrigado, parabéns pra vocês Porém, não tão bem elaborado É mais um dia, assim, as pessoas comemoram, dão presente, mas... e aí? Cadê? Sua profissão? Hoje fiz o terapeuta Na sua área você é discriminada? Não, não Em relação à salária? Igual, é a mesma coisa Nessa área eu confesso que é a mesma coisa Às vezes é até um... a discriminação... não é bem uma discriminação É mais assim, se é um... um trabalho mais pesado Às vezes a mulher não sabe fazer Aí prefere-se um homem Ou pra, por exemplo, um paciente masculino Paciente masculino também, pra não ter problema Mas não... eu comigo nunca tive discriminação E também não tenho relatos de discriminação nessa área É uma área boa pra atrapalhar Eu acho isso que é tudo, porque a mulher... é tudo na vida Porque a mulher é... é o nosso dia a dia E se a mulher não tá em casa, eu acredito que o homem... não era nada Porque a mulher tolera muito o homem, eu, a sua mãe... como eu conheci Uma pessoa... parabenizada a ela, uma pessoa muito bacana E você... está aí... eu te considero como um amigo do Teatro Municipal 36 anos de teatro Trabalhei, deixei muitas amizades ali E eu tenho retrato do Teatro Municipal com todos os artistas E tive o privilégio de pegar na mão da PCA Daiane E ao lado do Papa Francisco e ao lado do Obama Isso pra mim é um cearense muito gratificado, viu? Agora o homem assuma a presidência, Milton Gonçalves Como é que você vê isso? Antes Carla Camuratti e agora Milton Gonçalves Como é que você vê isso? O Milton Gonçalves, eu tenho que falar com ele Que em 1962 Ele tirou muita brincadeira comigo Eu era recepcionista do Hotel Ipanema, Jardim de Alá Então ele chegava na recepção, pegava o telefone e eu atidia Eu fazia telefonista e... Aqui o hóstolo está chegando no aeroporto Que era um apartamento Tem, tem, é um casal, aí é anotado Daqui a pouco, chega o apartamento, está em meu apartamento Pô, tu não está aqui, mas foi o que liguei pra você É uma pessoa que eu considero o Milton um amigão Eu tenho ideia de falar com ele lá E vou ver se ele faz alguma coisa pelo Teatro Municipal Voltando ao nosso tema Uma mulher presidiu lá, Carla Camuratti Tem muita mudança, mulher ou homem fazer isso? Olha, eu acredito, eu peguei de vários Cheguei a umas 10 presidentes do Municipal Eu entrei no Municipal no tempo do João Figueiredo Em 78, 77 Então, a Carla foi uma pessoa que... Ela é uma pessoa que sempre me considerou Agora tinha a pessoa ao lado dela que não considerava A Regina é uma pessoa muito... A Carla não A Carla sempre me cumprimentou Falava, chaga, tudo bem, tudo bem Então é isso aí, Fernando Eu comemoro... Como? Eu sou evangélica E a gente faz eventos na igreja Por exemplo, dia 18 agora A gente vai lá pra Valença Fazer uma marcha na cidade de Valença Em comemoração do Dia Internacional da Mulher E a gente fala das mulheres Faz palestras e muitas coisas Tem presente? Presente, lembrancinhas, tem tudo Comida, bebida, tem tudo Lanche, né? Almoço, às vezes É preciso ser evangélico pra ir junto ou não? Oi? Não É preciso ser evangélico? Não Qualquer um pode ir Qualquer mulher Qualquer... Faça um convite pra ir Eu convido vocês a participarem No dia 11 também No centro de Caxia Na Igreja Metodista Central de Caxia Vai ter um evento também Comemorando o Dia Internacional da Mulher E em Valença No dia 18 também 9 horas da manhã na Igreja Metodista de Valença Estão convidados a participarem Vai ter uma marcha lá pelas ruas de Valença E eles vão... A gente vai mostrar que a mulher tem valor Parabéns todas as mulheres De nada Mais ou menos Eu acho que precisa ser muito mais respeitada, né? Porque nós somos pessoas que gostamos de lutar Entendeu? Muito mais até do que vocês, homens Qual é a sua profissão? Professora de dança Ainda é? Continua? Dança esse salão? Dança moderna Academia, você trabalha até hoje? Não Do aula particular Bom, mais uma amiga nossa Que está trabalhando aqui na rua, não é isso? É o emprego que você conseguiu? É, exatamente Eu tenho algum... Pouco tempo aqui na cidade Tem um mês, na verdade, que estou aqui E estou trabalhando na Orla Vendendo passeio turístico Que é um trabalho alternativo E é um meio de você conseguir se manter, não é mesmo? E você veio de onde? Eu sou de Americana, São Paulo E você vende a venda dos outros, não é isso? Na verdade, eu sou promotora de vendas numa agência E eu promovo os passeios, ofereço as pessoas, abordam e tal Você acha que está mais difícil para a mulher ou para o homem arranjar emprego hoje? Ah, eu acho que vai muito da pegada da pessoa, sabe? Se ela se dispõe a fazer qualquer coisa Porque não é qualquer um, viu? Por exemplo, trabalhar na areia, não é fácil Não é qualquer um que vai Não se dispõe a fazer, entendeu? Então, depende da pegada da pessoa, da iniciativa Não sei, eu acho isso O Dia Internacional da Mulher, o que é que é para você? Hum, somos guerreiras, né amigo? A gente está sempre na luta Mulher, mãe, é isso, é aquilo Poxa Mas a gente é igual Homens e mulheres, somos iguais Eles que devem tentar nos considerar a essa altura Mas somos iguais Somos seres criados divinos Mulher que não é mulher de verdade O que você acha? Hum, aquela que não tem garra Não tem iniciativa Que fica esperando que outras pessoas façam Ou mostrem o caminho Não sei, talvez seja isso Está respeitada a mulher ainda? Não, não está muito Nem valorizada A senhora trabalha ainda? Estou aposentada O que? A senhora fazia o que? Auditora fiscal da Receita Federal A senhora era respeitada na época? Era Era que eu me fazia respeitar Naquela época a mulher era mais respeitada ou agora? É, a mulher já galgou alguns degraus na escala do respeito Mas ainda não está total Lei Maria da Penha funciona? Eu não sei porque não precisei dela O que a senhora diria para uma mulher hoje em dia Em relação à posição da mulher em relação ao homem? Para ela se dar valor e se respeitar A gente só é respeitado quando se dá o respeito Parabéns pelo dia 8 para a senhora, tá bom? Obrigada, obrigada É uma data para lembrar da luta da mulher Mas acho que a mulher tem que pensar de uma maneira De ser igual ao homem Vida que segue, alguma coisa assim E aí se ela começar a se provar sendo boa Ela vai ser boa de qualquer forma igual ao homem Sem ficar muito pensando em Ah, a data precisamos estar querendo ser superior Querendo lutar e tal Qual a sua profissão? Administrador Existem muitas mulheres administradoras no seu trabalho? Sim Elas competem é igual? É igual Ah, é ótimo Mulher tem dia todo dia, né? É dia todo dia Você é flamenguista? Sou Desfilar ou vai para o jogo? Vamos para o jogo Você torce muito? Muito Não é carioca? Não É o que? Paranaense Ele veio especialmente? Não, mas ele veio para passear mesmo E ela é o que sua? Namorada Ah, vamos falar com a namorada Que maravilha Tudo bem Tudo bem Fica aqui E você, o dia internacional da mulher O que é que é para você? É uma coisa maravilhosa Saber que a gente está sendo reconhecida, né? Vocês vieram juntas lá? Sim Vocês se conhecem há quanto tempo? Há quatro anos Moram juntas? Não Não As famílias sabem? Sim E aplaudem, aprovam? Sim Dá um beijinho, finalzinho Dá um beijinho, dá um selinho Obrigado Obrigado Eu acho que o dia da mulher devia ser todos os dias, né? Porque a mulher realmente é uma batalhadora Eu vejo como merecido Melhorou o tratamento da mulher? Mais ou menos, né? Eu acho que as mulheres ainda são muito discriminadas, né? Ganham menos que os homens Mas assim, melhorou um pouco, sim Você ainda trabalha? Trabalho O que é? Eu trabalho com confecção Mistureira ou não? É empresário? Também, também Mistura E a moda? A moda piorou ou melhorou? Olha A moda... Se melhorou ou piorou, eu não sei Está diferente, é óbvio Quando eu comecei, a moda era uma coisa glamorosa Trabalhava com bons tecidos Tecidos nacionais, que eram os melhores Hoje em dia nós trabalhamos o que? Com tecidos importados, chineses Que são as porcarias Então, é... A moda foi muito prejudicada com isso aí Eu mesma fui muito prejudicada Porque os chineses chegaram aqui com uma mercadoria Custando um quarto do valor do nosso E a nossa mercadoria era muito superior em qualidade Em acabamento e tudo mais E eles invadiram o nosso mercado Com uma mercadoria ruim De péssima qualidade Mas com um preço pequeno Bem inferior Xing Ling mesmo E isso derrubou muitas marcas Muita gente boa acabou Você sabe disso Aqui mesmo nós tínhamos aqui boas lojas Você lembra disso? A Toile, Mademoiselle A... Sloper Sloper São João Batista As lojas de boas realmente acabaram Tudo bem até que você faça uma mercadoria mais popular Mas não precisa ser tão ruim Os homens ocupam o seu trabalho ou não? Hã? Homens ocupam o seu trabalho igual ou não? Sim A minha família toda Eu tenho cinco irmãos Todos nós sempre trabalhamos com confecção É Eu tenho um irmão que é maravilhoso Melhor do que eu Costura que é uma maravilha Parabéns todas as mulheres Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas E danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 22671634 E nada mais justo que escolher uma mulher notável Uma mulher importante Uma mulher que trabalhou, educou os filhos E continua dançando e cantando Dona Mercedes Moraes Olhem só que sabedoria Dia Internacional da Mulher Dia Nacional da Mulher Vamos hoje conversar com uma mulher esplêndida Guerreira Vitoriosa Dançarina Cantora Maria Mercedes Junqueira de Moraes Mais conhecida como Tia Mercedes Dona Mercedes Mercedes Que prazer falar com você hoje aqui no Gente Carioca E querendo saber um pouquinho da sua vida Sua biografia Você estudou aonde? Começou a trabalhar como? Eu estudei Inicialmente Fiz o primário Em uma escola pública Depois eu fui para o Instituto Lafayette Depois eu fui fazer a PUC E me formei como assistente social O que foi pós-graduada depois Mercedes teve seis filhos Dois já se foram Foi isso? É verdade Dois já se foram Mas como eu acredito na outra vida Na vida espiritual Acredito que eles não estejam ido Eles estejam trabalhando em prol da paz Exercendo o que é determinado por Deus Isso é a minha opinião pessoal O messiânica Você vem de outra geração Nós estamos falando da mulher hoje em dia Como é que essa mulher era tratada antes e hoje? Como é que você vê essa diferença? Olha, eu fui casada duas vezes Sempre trabalhei fora Mantive meu trabalho fora A duras penas Porque meu marido chegou uma época Que ele disse Você vai parar por causa do número de filhos que você tem E eu sempre tentando engambelar Engambelar E conseguir chegar até a minha aposentadoria Mas, para mim Eu acho imprescindível que hoje a mulher pare de trabalhar Ou que não trabalhe Enfim Porque conviver somente com filhos Casa e assuntos domésticos Na minha opinião Eu acho que não é o ideal A não ser que ela seja uma pessoa Que goste muito de escrever Seja uma pessoa que goste muito de prendas do lar Eu gosto mais ou menos de prendas do lar Mas eu sou mais das humanas Eu gosto de gente Eu gosto de ver assuntos diferentes Enfim Eu gosto de gostar das pessoas Como é que você vê essa modernidade hoje em dia Os casamentos não héteros Casamentos homossexuais Homofetivos Como é que você se posiciona Um rapaz com o outro De mão dada na rua Uma moça de mão dada Como é que você se sente E observa e analisa isso? Inicialmente É um susto que a gente leva Mas depois No decorrer da vida A gente vai aprendendo Que tudo muda Todo dia Toda hora Todo minuto E o que importa É que as pessoas sejam felizes Entendeu? Se o homem Se sente melhor Em companhia de um companheiro Siga a sua vida Mas tenha Vamos dizer assim Respeito A sociedade Como também a mulher Não precisa ficar propalando coisas Dizendo da sua vida particular Porque quem gosta da pessoa Gosta dela como ela é A gente gosta de você como você é Não é sempre assim Mas Mercedes Você se aposentou E agora? Desses anos para cá Você gosta de teatro De cinema Eu soube que você gosta de dançar Cantar Como é que é a sua vida social? A minha vida social É bem intensa Porque eu sou filha da Cida Ou melhor Sou mãe da Cida Para não dizer filha Porque na realidade Hoje eu me tornei uma filha dela Então eu tento acompanhá-la E tenho a minha vida Um pouco também Assim Minha vida De dançar Conhecer pessoas Coisas minhas particulares Que eu tenho Amigos Aniversários Enfim Estar na sociedade E conhecer pessoas Para eu aprender Para eu engrandecer E entender Que a dificuldade está E entender os diferentes Você pensou em casar de novo Depois que foi viúva? Não, não pensei A segunda vez Que eu casei Foi um acontecimento Mas Aconteceu dois anos depois E justamente Com um judeu E eu fiquei muito Achei uma coisa muito diferente Não conhecia Essa cultura de perto Embora meu marido Meu primeiro marido Tenha tido muitos Colegas judeus Porque na época Era a engenharia Que falava alto A medicina Enfim E tive Uma grande surpresa Porque eu não tive Um marido só Eu tive um grande companheiro Com 26 anos De vida Entendeu? Com ele Aceitando a minha família E participando De todas as coisas E gostando das mesmas coisas Que eu gostava Inclusive até Me ajudando Em coisas difíceis Que certamente apareciam Então Eu achei maravilhoso Conhecer a cultura Um pouquinho E conhecê-lo também Conhecer a família A tradição Então Hoje me sinto Um pouquinho Jodhia Mercedes Para você Viver é o que? É ser feliz Dentro Das minhas possibilidades Sem querer muito E fazer força Para conseguir O que eu quero E vai conseguir Se Deus quiser Mercedes Para terminar Queríamos aplaudir você E todas as mulheres Que nos assistem hoje Essa é a nossa homenagem Do programa Gente Carioca Para todas as carioquíssimas Essas Pessoas Dos outros estados Do mundo todo Que nos assiste sempre E nos aplaude Nós do Gente Carioca Aplaudimos você Em nome de todas as mulheres Maravilhosas Guerreiras Vitoriosas E gente fina Porque vocês são Gente Carioca Esse é meu rio